Último episódio, o nosso zagueiraço, o irmão Bocó, mostrou todo o seu valor, tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Ele fez partidas incrivelmente bem feitas, com desarmes excelentes, antecipações e, obviamente, meteu mais um gol de cabeça. Ele é absurdo na bola aérea, seja para a defesa, seja para o ataque. Mas a grande realidade após isso tudo é que o nosso time está amargando a 22ª posição. É incrível o quanto esse time é horroroso e também a gente já tem sondagens do River Plate, atual terceiro colocado. Mas será que o irmão do Bocó vai decidir ir para o Brasil jogar em um time, quem sabe, onde o pai dele, o lendário Perebinha, jogou? Ou ele vai tentar seguir a carreira aqui no futebol argentino? Episódio de agora, senhoras e senhores, começa nesse instante e hoje a gente termina essa primeira temporada para decidir de uma vez por todas o futuro dele. Já comenta aí também o que vocês acham, estou lendo todos os comentários, sejam aqui no YouTube, sejam lá no meu Instagram. Então me segue lá também para ficar ligado. E se você está curtindo a série, metralhe aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram, nos outros Geração Gamers, no 2, o 3 e o 4. E vire membro também para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos e episódios de séries aqui do canal. A gente está jogando no Goggles Patch, o mais imersivo e completo patch já feito na história para a PES 2021. São mais de mil estádios, mais de 15 mil faces em 3D e muito mais, muito mais mesmo, 20 narrações brasileiras diferentes para você escolher e ir trocando a que você bem quiser. O link está aqui na descrição, tem uma lista completa, lá tem o patch e também outros patches para a PES 2013, por exemplo, para a PES 2017 e os Option Files para a PES 2020 e 2021. Tem os Legends também com jogadores e times que fizeram história. Tem uma infinidade de opções para você escolher e se divertir da melhor maneira possível. Tem bola na área, já está na disputa, olha o chute que passou raspando a trave. O Sarmiento começou com tudo. E aí o time desceu pela ponta esquerda, se liga no lance, carregou, passou do primeiro e bateu cruzado para meter um golaço para a gente. Sarmiento já tenta responder, vai para a jogada individual, puxou cruzamento. Hum, rapaz, aí não. Aí o cara me antecipou. Meteu o gol do empate, bola sobrou no Mineiro. Olha só, rapaziada, se liga. A gente estava marcando ali, o cara não pode, não pode deixar isso. Tem jogada, aí o Mineiro, o autor do gol. Vai tentando o passe ali, a gente está no camisa 16, é o centroavante deles, o cara que antecipou aquele lance com o Bocó. Então vou ficar esperto, vou colar nele para não deixar isso acontecer de novo. Vai, ó, vai chegar, vai deixando. Aí sim, moleque, a gente fez a antecipação corretinha e não deixou chegar nele. Vai, vai, vai de novo. Mais uma vez antecipando o camisa 16. Vamos ver se o time sai um pouquinho para frente. Irmão do Bocó vai fazer a sua primeira passagem ali, né? É o zagueiro ofensivo. Já pede. Trabalha essa, vai Bocó. Isso, na boa. Seguiu o lance, estou contigo. Passei, Bocó. Não. O que está matando aí, velho, é o nosso domínio. Outra bola por cima, sobrou aí nos pés do Bocó. Vai time. Irmão do Bocó, filho de uma lenda do futebol mundial. O Perebinho, o Pérecles. Para quem se lembra do nome verdadeiro dele. Está lá dentro. O central de Córdoba. Volta a ficar na frente. A gente vai lutar até o último jogo dessa temporada. Para não deixar o time ser rebaixado para a segunda divisão. Outro lance, Bocó. Eita, que travada maneira foi essa. O Bocózinho está naquele esquema. Lançamento. Vai trocando o passe e tentando, né? Mas já era azedo o caldo para eles. O Bocózinho passando. Dá a opção aqui para o time correr. Dá o lançamento e volta para a defesa, Bocó. É isso aí. Sempre saindo para ajudar esse time que é horroroso na criação de jogadas. E vai passando mais uma. O Bocó estava ali. Bom lançamento. Perdeu. Voltou. Ufa. Vamos lá. Metei esse terceiro gol. Quem sabe ali no chutaço. Que, mano. Que traulitada. O goleirão trabalhou. Ele trabalhou muito bem. Aí o nosso ataque funcionando, né? É raro ver esses mongoloides aí. Pernas de pau. Fazerem uma grande jogada. E eles fizeram. Com isso, irmão. O Bocó já se atira ali na grande área. No meio da muvuca. Ele é danadinho. A bola vem fechada. Demais. Sobrou com a gente. Vai, 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 mano. Distribui. O Bocó voltando, hein? Vamos ver qual é da parada. Tem opção ali. Ele já puxa o lançamento. Qualidade. Vai, 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 time. É isso aí. Manda a bola na rede. Não deu. E olha só a importância da criação de jogada de irmã no Bocó. A gente começou. O time foi trocando o passe. Até que saiu aí o terceiro gol. Tá lá dentro. Vai ter bola na baguncinha. Fechadinha. Irmã no Bocó. Tira mais uma. Vai acabando o jogo. Passamos dos 40. Aí ele toma uma pancadinha também pra ficar esperto. O outro caiu. Tá todo mundo caindo. E o central vem pro ataque. Aí Bocózinho. Já pediu essa. Caiu de novo. Seguiu. O time vai. A gente tá com a faca e o queijo na mão. O Bocó tá ligadão. Vem preparando. Ajeitou pra fazer o chute. Não foi nada. Pode acabar, hein, seu juiz. Pode acabar essa bagaça. O Bocó antecipa. Ia ganhar de cabeça. Fim de papo. A gente falhou no gol deles. Mas depois nos redimimos. E jogamos muito. E é nesse pique aí, ó. Nesse estádio do central. O Alfredo Terreira. Que vamos encarar o Platense. E a gente deu uma afastada ali da zona. Dá até pra sonhar em beliscar uma vaga de sul-americana. Tá valendo. Haha, moleque. Será que esse time chega, rapaziada? Olha só a jogada ali. O zagueirão comeu mosca. O maluco ali do nosso ataque já tomou e bateu dentro. E aí, mano. Olha só. Tem dois pra mim, moleque. Tem dois pra mim. Irmão no Bocó trava num. E cadê o outro? São dois, cara. Tem que chegar alguém pra ajudar. Outro passe no meio da Muvu. O Cabocó faz o desarme. Ele já vem de arrancada pro fight. Vamos pro contra-ataque. Bate ela pra frente. É isso aí, Bocó. Deu pra tirar, pelo menos. É uma cobrança de falta perigosa. Batida direta. Pelo amor de Deus, goleiro. Tava de longe, mano. Nem foi com tanta força. Goleirão não chega nessa bola. Tem chutão lá pra frente. Buscou ela de cabeça a boca. Bocó, mais um desarme. Só que ela tá sobrando sempre pro adversário, né? A gente tem que melhorar isso aí no meio campo pra ter um cara pra pegar essa bola e sair pro jogo. E agora complica, hein? Tem esse passe. Tem irmão. Hermano Bocó antecipando. Central de Córdoba tem que ir pra frente, mano. Tem que acreditar. Vai, time. Vai mais pra frente. Tá sem vontade de buscar o gol da vitória. Tem que chegar, tem que apertar, tem que ir pra dentro. Não pode ter medo de errar, não. Olha aí o Bocó. Soltou essa bola. Vai pintar. Pintou o gol. E a assistência de Hermano Bocó pro Central de Córdoba. Chega o Platense. Meteu essa na baguncinha. Atirou a defesa. Bocó dá opção pra saída, ó. Toca aqui que a gente resolve. Já vê quem tá passando. Já distribui ela na ponta direita. E o time segue. Podemos ir pra frente, mas de jeito nenhum, né? A gente tá vencendo ali suado. Não pode dar bobeira. E chega o Platense. Cadê o lateral pra marcar, velho? Aí, vem demais. Tá ligado no lance, Hermano Bocó. Temos esse canteio aí. Vem Hermano na área. Sobe, 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 sobe. De cabeça. Palma ao goleiro do Platense. Salva o que seria o terceiro gol. O que seria mais um do Bocó no campeonato. Ih, ih. Olha o chutão. Na trave. Ah, pelo amor de Deus. Bateu na trave, rapaziada. Tá me tirando. Ele dominou livre. De cara pro gol. Chega, chega. Vai pra cima. A defesa do Platense tá toda arregaçada. Os caras querem o gol do empate. E olha só esse cruzamento. Passou perto. E agora, mano, agora não tem. Não tem pra ninguém. Central de Córdoba. Faz o terceiro com seu camisa 10. Já tem mais um lance, mais uma chegada. Ele vem, ele tenta. Ele já perdeu essa. Vamos lá, Bocó. Fim de jogo. Fim de papo. Mais uma vitória do nosso time, hein, mano. Olha só. E o Bocó alcança 73 pontos de overall. O cara tá em ascensão, tá em subida. E conseguimos também a habilidade de cabeçada agora. Olha só a nossa expectativa de evolução pras próximas temporadas. Temos mais habilidades que vocês comentaram bastante, caras. E uma das mais pedidas agora, né. Depois dessas duas que a gente já pegou. Tem a Malice e tal. Mas pra zagueiro, afastamento acrobático é uma boa, né. Pra ele tirar ali de qualquer maneira. Mas eu vou ser sincero. Interceptação é a mais importante pra zagueiro. E depois a gente vai tentar também uma de batedor de pênalti. Só vamos, rapaziada. Jogaço contra um dos grandes aí do futebol argentino. O San Lorenzo sempre tá surpreendendo na Libertadores. Tem mais uma chegada. Vamos ter que sair. Cara, ficou complicado, né. Deu várias opções ali. O San Lorenzo tá chegando com muitos jogadores. Ih, olha só o zagueiro comeu mosca. Pegou essa, meteu na frente e vai pintar o gol. Bate, bate e faz, garoto. O central de Córdoba tá fora de série. Olha só o drible pra cima do camisa 3. Deixou o cara na saudade. E aí o chute letal. 1 a 0. Tem mais uma jogadinha. Vou ter que sair ali que o outro zagueiro não veio. Irmão no Bocó. Desarme e rasga pra frente. Tem bola pelo alto. Vai subindo, moleque. Ganhou essa. Aí o Bocó. Ele vem trazendo. Tem marcação chegando. Uh, levantou. Não deu nada, hein. Divisão mandou seguir o lance. Vai time. Irmão no Bocó chega no bote. Certeiro. Que zagueiro é esse. Temos esse canteiro aí no último lance da primeira etapa. Bola pro hermano. E espalma. Vamos ter mais uma bola. Mas o goleirinho danado. O Bocó tá demais. Ganha mais uma no alto. Mas para no paredão adversário. Vamos sair dessa marcação. Olha só como os caras ficam. O Bocó vai pro primeiro pau. O pé de ar. Para, para. Vai tomar banho. Eu tava sozinho, velho. E agora vai complicar. Vem cruzamento. O Bocó. O Bocó faz o corte. O goleiro não gritou. Eu? Eu não quis arriscar, né. Tive que tirar de qualquer maneira. E só vai. Tá demais. É concentração, irmão. Carimba. Carimba, rapaziada. Tá demais. Por que que esse time não jogou assim nos outros jogos? O Bocó tá melhor do que nunca. Mas nos últimos episódios também ele tava jogando bem pra caramba. Só que o ataque não ajudava. Agora tá ajudando. A gente tá conquistando a terceira vitória seguida. Bate direto, mano. É o último lance. Só bate e sai pro abraço. Vai no capricho. Tá lá dentro. Três gols nas três partidas. O ataque melhorou. E muito. Vencemos aí mais uma. Aparecemos aí na primeira página da tabela. De novo, décima quarta posição. Uma sul-americana aí seria o quê? Uma décima posição? Será? Cara, a gente tá perto. Irmão do Bocó fora do jogo, cara. Será que é uma lesão ou o quê? Aparentemente não tem lesão não, véi. A gente só não foi escalado mesmo. O treinador tá maluco. Deve ser cansaço do Bocó. Mas o Racing goleou. Aliás, foi goleado pelo nosso time. Central de Córdoba segue subindo. Bocó fora também contra o Lanús. Aí o time toma três coco, véi. Ah, tomar banho. E agora a última rodada contra o Godoy Cruz. Estamos no banco de reservas. Vamos entrando aí aos 63 minutos. O Godoy Cruz tá vencendo. A gente ainda acredita, de repente, numa vitória aqui. Uma vaga pra uma sul-americana. Última rodada do campeonato argentino e futuro. Ah, e o futuro desse zagueirão. Ele vai ser decidido hoje. Vai, time. Desce. Bora, bora, bora. Tá forçando o passe demais, hein? Bota essa no chão. Aí, ó, apare... Ave Maria! Tocou tudo errado. E ainda deu falta do irmão no Bocó. Chutão ali pra frente. O Bocó já chega pra antecipar. Só que, véi, o time tem que ir pra frente, irmão. Tem que aparecer mais lá na frente. Não adianta a gente desarmar aqui. Não tem ninguém pra receber ali. O Bocó se manda. Obviamente, o nosso treinador botou ofensividade pra esse time buscar o empate. E vai ser agora. Vai ser agora. Tá lá dentro. Empatamos o jogo e vamos em busca da virada. Pra, pelo menos, deixar o central de Córdoba com uma vaga na sul-americana. Vai todo mundo pro ataque reta final do jogo. Já forçando o passe mais do que nunca. Pressiona essa saída de bola ali. Valeu, hein? Valeu. Pressionou os caras. Vamos ter ali uma chance de desarmar de novo. Já tem bola. Bocó escorre de cabeça. 41 minutos. Vai acreditando. Essa bola forçada ali. Deu certo? Não deu. Voltou de novo pro goleiro. Chutão pra frente. Não adianta, véi. É perder. Não adianta empate. Então a gente tá indo total pro ataque. Vamos ver se vai ter mais uma chance. O Bocó tá livre. Pediu essa. Já escorou de cabeça. O time se manda. Hermano Bocó. Recebeu na linha de fundo. Elemento surpresa. Aí vai. Vai Bocó. Vai Bocó. Esperou. Rolou. Perdeu. Tá me tirando. Tá me tirando. Vai mais uma pro Bocó. Vamos pra cima deles Bocó. Chega na linha de fundo. Pressionado. Olhou pro meio. Tentou o passe. Conseguiu. Seguiu. Vai. Vai time. Capricha. Tem falta. Tem uma senhora falta. Esse corno bateu direto. Ele é maluco. Deixava. Vai Bocó. Experimenta. A gente tinha uma bola frontal. O cara quis cobrar a falta rapidinho, mano. Aí o Bocó se despede do central de Córdoba. Jogamos uma temporada. Mas realmente não dá. Esse time é muito horroroso. A gente vai pra um outro time. E vamos pro futebol brasileiro. Sim, cara. O que aceitar aí o Bocó. O nosso agente negociando. A gente vai jogar no Brasil. Como a gigante maioria tá comentando aqui embaixo. Não teve oferta oficial do River nem do Boca. Então vamos meter marcha. E ir lá pro futebol brasileiro. Lutamos até o fim. Fizemos nossa parte. Mas o time termina na 14ª posição. Fora de qualquer chance de Libertadores de Sul-Americana. Mas pelo menos não foi rebaixado. E o Boca foi o campeão, hein. 46 pontos. A gente fez 3 gols e demos 3 assistências. Excelente pra um zagueiro. Seleção aí do campeonato. O Bocó não esteve. Foi meio que preconceito a gente não tá nessa lista. Então tá aí, rapaziada. Novamente mandando oferta ao time do Esporte Recife. É o que o nosso agente tentou negociar aí da outra vez. Eles mandaram. O nosso querido Bocó acabou decidindo terminar a temporada na Argentina. Mas agora mais uma oferta. E não vai ter como, cara. Vamos jogar nesse time. Agora com 73 de over. A gente já é um dos melhores zagueiros ao lado do Rafael Thierry. Então temos chance de ser titular do time. E tá aí, manos. Olha só o Bocó chegando já nas dependências do Esporte Recife. Esse é o Go Go's Pet impressionante. Olha só os dirigentes ali também originais do esporte. Tudo isso no estilo. Olha só que maneiro. A salinha de entrevista dos caras. O esporte tá na segunda divisão ainda. Mas a gente vai tentar subir com os caras. Irmã no Bocó assina um contrato até 2027. E promete fazer a diferença e entrar pra história desse time. Estamos aí no banco de reservas. Vamos fazer a estreia no próximo episódio, moleque. E dá uma ligada que o esporte tá no G4 por enquanto. Aqui o campeonato já tá rodando. Já são 14 rodadas. E a primeira coisa que eu vou fazer, que a galera comentou bastante, é tentar novamente a número 4 agora nesse novo time. O Bocó tá com a 3, ó. Pelo menos não tá tão ruim. Mas vamos tentar a número 4. E tamo junto sempre então, manos. Continuem deixando o like pra essa série ir muito longe. Próximo episódio a gente faz a estreia no futebol brasileiro. Tamo junto, é nóis. E até mais.